Larissa Manoela, só aquecimento, hein? Dublando no Domingão. Não acredito. Entre doentes e fadas, a terra encantada Espera por nós Abra o seu coração Na mesma canção Em uma só voz Entra bem no picadeiro Pintar essa cara Condida e pó Deixa a criança escondida Esquecida, esquecer que ela é a pó E bate neste calo céu Onde o mundo faz de conta A terra e o céu E bate neste calo céu Onde o mundo faz de conta A terra e o céu No nosso circo maluco Você é de tudo até super-herói Você é a roda gigante O anão elefante O índio cowboy Venha não perca seu tempo Que até ainda se pode escolher Venha ser uma criança Girar nessa dança Ser o que quiser E bate neste calo céu Onde o mundo faz de conta A terra e o céu E bate neste calo 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 céu Larissa Manoela do Orlando Carrossel Quem gosta do país O bailarino maravilhosos também Você, eu nem sei o que foi isso Eu quero ver eles me segurarem Bora Olha